Para Tão Longo Amor, cujo título foi extraído do soneto de Raquel de Camões, conta a história de Raquel, vivido por Regiane Alves e Fernando, papel de Leopoldo Pacheco. Próximo dos 30, Raquel é uma escritora libertária e vigorosa. Ela deseja gozar de liberdade se acredita poder alcançar. Fernando, editor renomado, de seus 55 anos, criou sua empresa com a ex-esposa e é um homem decidido em namoro. Como que fica? A idade será que tem alguma importância nisso? Vamos conferir agora aqui no Cine Cultura. Recebo no Cine Cultura Leopoldo Pacheco. Estou relembrando agora há seis anos já, né? Ainda bem que a gente continua bem. Graças a Deus. Ainda bem isso que é importante, né? Acho que o que a gente faz deixa a gente bem, né? É verdade, é verdade. Para Tão Longo Amor, o amor é tão longo assim, né? Como que é o amor para você, hein? Então, é que eu acho que o amor, de uma certa maneira, que a gente está falando um pouco sobre isso, talvez ele fisicamente não dure para sempre, mas o amor em si, com certeza, dura para sempre. Eu acho que é o que sobra de uma relação como essa daqui, por exemplo, é uma longa história que vai permanecer, né? Eles não vão ficar juntos, mas o que eles fizeram juntos vai ficar para sempre, né? Então, a Maria constrói esse casal de uma maneira muito bonita, né? Falando, como a Yara disse, falando do presente e do passado, querendo se remeter ao futuro, né? E construindo o futuro. Então, é bonito isso, né? Porque o amor é de construir o futuro, né? A primeira coisa que você conhece alguém, você pensa, amanhã a gente vai fazer isso, daqui a um tempo vamos curtir outras coisas. E aquilo vai estar sempre lá, né? Você pode até, mas eu brinquei um pouco, a gente viu... Eu vi Black Mirror antes de começar a ensaiar. E eu fiquei muito... Aquilo me mexeu. Black Mirror me mexeu muito. Eu fiquei viciado naquele seriado, assisti várias vezes cada um deles, né? E eu fiquei muito com uma coisa que eu falava para a Yara, eu falava assim, engraçado como a gente tem os nossos cookies, né? Como no computador tem os cookies que ficam guardados lá. Eu acho que eles voltam, né? Então, às vezes eu fico falando assim, putz, de repente me volta o meu pai. Eu falei assim, é um cookie. De repente me volta a escola onde eu estudei, é um cookie. E eu acho que é disso que a gente está falando aqui. Depois de um tempo a gente relembra a vida. E isso nunca mais a gente vai perder. Eles vão estar lá sempre, né? Então é isso que eu digo. Essa é a construção do amor, né? A gente acaba tendo no nosso HD aqui um monte desses cookies guardadinhos e que vira e mexe a gente vai buscar referência neles, né? E por que você demorou tanto para dar notícias, Raquel? Ó, entrou no banheiro, óbvio. Como diria o meu pai, o isolamento acústico desses apartamentos guardados é lamentável. Raquel, por favor. Olha, deu descarga. Nossa, a madame aí é bem educada, hein? Tá. Seja uma boa menina, passa a chave. Relaxa. Olha lá, olha lá, entrou no chuveiro. Deve ser íntima da casa aí, para eu tomar banho assim sem cerimônia. Você vai sair espontaneamente ou eu vou ter que te colocar para fora? O seu personagem, conta um pouco para nós. Ah, eu adoro o Fernando. Bom, eu sempre adoro os personagens que eu faço, né? Eu não tenho visto de valor. Os personagens são bem poéticos ultimamente, né, Léo? É, Camille Rudin, depois do ensaio, aqui, no teatro mais, né? Mas teve amigas também, né? É, amigas, amigas foi tárbara. Esqueci, lembra andar de salto ainda? Ah, ruim que eu lembro. Nem naquela época eu sabia andar de salto, que dirá agora. Mas o Fernando. É, mas o Fernando é um personagem bonito. Eu acho que a Maria constrói um homem... Eu acho que foi uma geração onde o universo editorial, né, no sentido da literatura, assim, era muito presente. E acho que ela constrói um homem... Com todo o estabelecido do momento ali, assim, né? Um cara bem sucedido, casado, com filha. E, de repente, ele encontra essa menina nova, outsider, e que passa, literalmente, por dentro dele, né? Essa mulher passa por dentro dele, totalmente livre. E aonde colocar isso tudo, né? Aonde colocar isso tudo aos seus 55 anos de idade, né? As suas certezas, que o tempo... A idade é uma mentira. Ela fala, ela te fala assim, ai, quanto mais tempo, quanto mais tempo vai passando, mais certezas eu tenho. Na hora dessa, com amor jovem, derruba... É uma delícia. Todos por terra, exatamente. Que eu acho que é a busca, né? No jovem, da vitalidade, do... E eu acho que o contrário também, né? É o conhecimento, a sensibilidade, a profundidade, que eu acho que o jovem vem buscar também no mais velho, né? Então, é uma via de duas mãos aí, né? E o universo da literatura, da poesia, que eu acho que a Maria constrói lindamente. Você e Maria Adelaide são grandes amigos, né, Nel? Muito. Conheço, eu fui pra televisão, quando eu fiz o Povre Poesia da Alcides Nogueira, o Alcides tava escrevendo com a Maria Adelaide Um Só Coração, e eles me levaram pra televisão. Foi o meu primeiro grande trabalho na televisão, foi Um Só Coração. O ator, esse relacionamento ajuda na composição do personagem? Ou não, independentemente? Olha, eu não sei. Eu posso te dizer pela minha experiência, pelo fato de conhecer a Maria Adelaide, pelo fato de conhecer alguns autores que eu tenho afinidade, Tide, sei lá, outras pessoas com quem eu trabalhei, já que são dramaturgos e escrevem. É sempre muito gostoso, porque muitas vezes eu tenho a impressão de que quando eu leio, eu falo, nossa, parece que foi escrito pra mim. Sabe assim? Então, você se identificar com o autor é uma coisa muito interessante, né? Eu digo pro Tide, a gente é uma gêmea, eu sou o ator do Tide, assim, essa sensação que eu tenho. Tem essa ligação. Tem, tem. Cria, cria. Como Amigas, por exemplo, a Célia, né? Que escreveu um personagem pra mulheres com o maior carinho do mundo. Te amo, Célia. Muito. E ela escrevendo pra mulheres e homens fazendo. E ele era... E o que foi uma jogada que não teve igual, meu? Sobre qual... Trazer uma imagem feminina com o corpo masculino, de alguma forma, né? Eu acho que, olhando, seria talvez um espetáculo um pouco mais dramático, feito por mulheres, porque os questionamentos seriam mais dramáticos, e feitos por homens, tem um grande distanciamento e um olhar crítico em relação a isso, né? Então, assim, como é que isso se constrói? E eu achei que foi super interessante, amigas. Primeiro foi uma aula de comédia, trabalhar com o Zé, que é um diretor apaixonante, a maneira como o Elias constrói o personagem dele. Ele é uma adercibo, a sua família, é uma louca, desvairada, né? Até hoje. Lindo. A Fran, ela veio da granta propaganda da Droga Raia, até a gente comentava muito com ele. Pode crer. É um querido, né? Que gostoso isso. Pois é. Eu acho que a gente vai construindo uma carreira apaixonante nesse sentido, né? Porque esses cookies, né? Como o Elias, como o Zé, como o Tid, agora a Maria Adelaide, a Ara, o Gradim, a Dani, que faz o trabalho corporal, o André Cortes, que é super meu brother, que está fazendo o cenário. Então, assim, o trabalho toma uma proporção muito mais apaixonada, né? Então, eu tenho um prazer imenso. É uma nova família, né, Nel? Exatamente, a Rejane, uma colega minha de televisão, que eu amo de paixão, um dia senta pra mim e fala, ó, tem esse texto da Maria Adelaide. Quando eu li, que eu li, eu falei assim, nossa, que delícia fazer isso. E a rebanca e produz e tá aqui, né? Você fala, pô, que delícia uma colega que vem e fala assim, eu quero fazer isso aqui. E vem e traz toda essa galera que tá aqui nesse espetáculo e, de repente, a gente tá estreando, né? Você fala, que processo incrível, né? Que resultado lindo. É, é uma delícia, é uma delícia. Eu vou bater! Eu vou passar em você, Raquel! Saco! Por essa eu não esperava, hein, rapaz? Você me obriga a agir assim. Léo, e agora um convite pra quem tá em casa, né? Então, a gente tá aqui estreando o dia 20 de maio, sextas, sábados e domingos, sextas e sábados às 21h e domingo às 19h. É um prazer estar fazendo esse trabalho. A Rejane juntou uma equipe inacreditável, texto de Maria Adelaide, direção de Yara Novaes e Carlos Gradim, a cenografia da Andréa Cortez, meu parceirão querido, o figurino é meu! Ai, que delícia! A trilha do Dr. Morris, Morris Pichotto, amigo querido, a luz do Aurélio de Simone, um trabalho corporal da Dani, da Dani, lá vem eu. Daniela Carmona. Carmona, da Dani Carmona, que é uma, a gente descobriu a Dani Carmona agora no Rio, enfim, é uma pessoa que tem um trabalho voltado pro teatro incrível. Presentão, então. Presentão. Equipe de primeira é um prazer imenso. Obrigado, Léo. Que isso, obrigado a você. Deve estar muito afim da coroa pra fazer isso comigo, né? O nome dela é Júlia. E tem a referência pra coroa e você, príncipe consórcio de merda. Então o que você veio fazer aqui? Isso. O nome dela é Júlia. Chegamos ao final do Cine Cultura. Continue assistindo o programa, sabe como? Acessando o YouTube. Exatamente, canal Cine Cultura Cristiano Siqueira. Também estamos no Facebook com Cine Cultura. Vamos ao teatro com Cine Cultura e vamos com Cine Cultura. E no Twitter também. Um grande beijo. Até a semana que vem com muito mais do Cine Cultura pra você. E no Twitter também.